Que jogo é esse? Que virada foi essa? Histórica, né? Um jogo dificílimo ali. Eles vieram com a proposta para ganhar o jogo, fizeram 2x0. E em 20 e poucos minutos a gente virou. Aqui é Galo e aqui é o time da virada. Estou muito feliz, estamos muito felizes e confiantes para a sequência do nosso campeonato. E a massa aí, como sempre, dando aquela força. Sem dúvida, sem dúvida. Importantíssimo a contribuição deles nos jogos. E graças a Deus, mais uma vitória. Révia, que virada foi essa? E você fazendo gol também, né? Que jogo foi esse? É um jogo histórico, com cara de galo. Para mim, é uma emoção muito grande poder voltar a marcar. E esse gol acabou me colocando como o zagueiro com o maior número de gols na era dos pontos corridos. Então, para mim, tem um sentimento totalmente diferente. Além de poder virar, entrar para a história, fico feliz com essa marca. Então, a gente sabe que não podemos vacilar e não vai ser todos os jogos que a gente vai conseguir virar dessa maneira. Então, é ter essa atenção para que isso não volte a acontecer e que a gente possa não ter esse desgaste necessário. Começar o jogo com essa determinação que nós entramos no segundo tempo, onde nós mudamos totalmente a nossa característica de jogo. Onde a gente acabou fazendo com o que o torcedor espera da gente. Então, estou feliz pela vitória, pelo gol. Agora é comemorar e amanhã pensar já no jogo da Libertadores. Quando fez o gol do empate, o gol histórico também para a sua carreira, chegou a pensar alguma coisa, passou alguma coisa rápida na sua carreira? Olha, até mesmo ali na comemoração, a pressão era que, para a gente acelerar o jogo, que a gente conseguiria virar. E foi isso que nós fizemos. Então, a gente comemorou até um pouco rápido demais, devido à situação do jogo e pelo pensamento de virar a partida, que era o nosso maior objetivo. E a gente foi muito feliz e conseguimos essa virada histórica. Então, é valorizar esses três pontos que fazem com que nós possamos ficar mais perto do líder, que era o nosso maior objetivo mesmo com toda a rodagem do elenco. Para encerrar, gala é gala, né? Essa massa. É, gala é gala, não tem jeito. A gente sabe do lema que se não é sofrido, não é gala. E hoje, mais uma vez, ficou comprovado isso. Não sei nem com quem eu começo. Rubens, o primeiro gol aí no profissional, é isso? Isso. Primeiro gol como profissional. Está tendo apoio aí, doido? Primeira entrevista também, então tem que ter calma. Relaxa. Vamos com vocês, vamos de novo. É um dia que vai ficar marcado para mim, poder fazer o primeiro gol num jogo que a gente estava perdendo. De 2 a 0, poder ajudar a equipe a virar e conquistar a vitória, que a torcida sempre apoiando. Vai ficar marcado e estou muito feliz com esse gol. Então, agradecer o Igor aí pela... Eu dei o passo para ele dar assistência também, né? Você tem que falar. Isso aí, moleque. Falou direitinho? Falou direitinho. Está um pouco afobado, mas acho que é por causa do jogo. Está muito intenso. Fazia o jogo, a partida. Valeu pelo que ele fez. Valeu demais. Ele entrou bem demais. É um cara que sempre se dedica nos treinos, nos jogos também. Dá a vida ao máximo. Então, ele estava ansioso com esse gol que não saía. E agora saiu. Parabéns para ele. Que Deus abençoe sempre. Olha, um abraço aí. Dá, meu garoto. Pai, é sofrido, hein? A gente ali fora. Hoje eu me senti ali. Mais um da massa ali na arquibancada, torcendo, gritando. Mas, poxa, é gratificante quando a gente ganha assim, né? Isso mostra a força do nosso grupo. Isso mostra a nossa identidade, né? Que é a raça, a determinação de nunca desistir. E todos os jogadores estão de parabéns. Toda a massa está de parabéns por apoiar até o final do jogo. Então, foi muito importante essa vitória. Tenho certeza. Ver a massa dali, onde você estava vendo o camarote ali, é diferente de estar lá no gramado? Ah, é diferente, né? A gente sente ali mesmo. Claro, em campo a gente sente o apoio da torcida e tudo. Mas você está ali na arquibancada, cantando, gritando com eles. E quando o Hever marca o segundo gol ali, eu estava sentindo que a gente ia virar, né? E, poxa, a emoção ali foi a mil. É muito gratificante. Agora, tenho certeza, como eu falei, essa vitória é muito importante para a gente, para todos os jogadores que estavam em campo. Nos fortalece ainda mais, nos dá muito mais motivação de querer ganhar, de querer buscar. E mostrar a força do nosso grupo, né? Perdendo de 2x0, diante do adversário, que é muito difícil. O Fortaleza, que defende muito bem. Conseguir reverter o placar para a gente ter que valorizar essa vitória. Eu tenho certeza que a gente vem em uma subida muito grande e, com fé em Deus, temos muita coisa ainda para comemorar até o final do ano. Última pergunta, como é que está o pé? Está legal? Está bem, está bem. Não está 100% limpo, mas ainda temos mais 2 dias, 3 dias para poder recuperar até terça. Para chegar terça, na máxima força, dar o nosso melhor. Se Deus quiser, fazer um grande resultado lá no Equador, que não vai ser fácil para poder ir em busca dessa classificação, que é muito importante para a gente. Vai lá comemorar com... Vamos lá, vamos lá comemorar com a galera.